É o que eu venho acompanhando desde o movimento da barragem, eu tenho um trabalho documental que acompanha as pessoas atingidas e o foco do meu trabalho são as pessoas impactadas por esses crimes e desde o início sempre houve resistência, sempre houve luta, sempre houve uma tentativa de que se fizesse justiça no Brasil, de que essas organizações e as instituições públicas estivessem de fato comprometidas na defesa dessas pessoas e como eu disse, foi um golpe perceber que essas instituições trabalharam aliadas a esse acordo, a esse governo, o que foi uma grande decepção porque as pessoas esperavam uma outra possibilidade de vida. E dizer que 35 mil reais, depois de nove anos de tanto sofrimento, de tantas violações de direitos e de pessoas que estão contaminadas, que estão adoecidas, que estão enfrentando isso tudo sozinhas, sem um aparato de fato público que pudesse dar um suporte para essas pessoas retomarem a vida, retomarem as atividades econômicas, econômicas, é claro que pensando um acordo desse, né, e tudo que foi dito naquele patídico dia do acordo, né, é que é um acordo multibilionário, né, que foi o maior acordo da história, não só do Brasil, mas do mundo em termos de reparação com relação a tragédia de mineração, mas a gente sabe que os impactos são tão profundos e tão, são tantos desafios para serem enfrentados, que a gente sabe que esse valor vai ser impossível de conseguir de fato fazer com que essas pessoas saiam das condições de vida que elas estão, né, após nove anos. E o que foi definido nesse acordo, né, é indenizações para um número muito reduzido de pessoas, é um último estudo que eu avaliei, que foi da Fiocruz, que são 2 milhões e 200 mil pessoas impactadas por essa tragédia, não só em Minas Gerais, em toda a Bacia do Rio Doce, no Espírito Santo e na Bahia, né, que são danos, inclusive, de alguns dessas pessoas que são recentes, que foram avaliadas recentemente, que não foram incluídas em vários desses outros processos indenizatórios que a Fundação Renova fez anteriormente, então, esses números estão se atualizando diariamente, não é algo que está definido, mas para esse acordo foi estipulado 35 mil reais para pessoas atingidas, né, da Bacia do Rio Doce, do Espírito Santo, e 95 mil para pessoas de comunidades tradicionais, quilombolas indígenas, quilombolas indígenas, pescadores, pessoas que dependiam da atividade econômica, é, diretamente. E aí a gente vê que esse valor só vai ser, só foi definido para 300 mil pessoas, então já começa sendo uma grande injustiça, né, pensando o número de atingidos por esse, por esse desastre, crime, né, e o tanto de pessoas que vão receber, de fato, uma indenização após nove anos é algo injusto, né, é algo que não, não, não compensa. Então, para nós, o que ficou claro é que essas empresas, elas saíram impunes nessa situação, parece que foi colocada uma pedra em cima dessa história para que não se volte a discutir isso na instância jurídica, e o que aconteceu, né, logo, e eu estava lá com essas pessoas nesse dia que foi assinado o acordo, é que é uma grande decepção e uma derrota, assim, né, de pensar que depois de tanta luta, depois de tanta resistência, tantas marchas, tantos movimentos que foram realizados ao longo desses anos, não serviram para, de fato, que essas pessoas tivessem o direito delas resguardado, né, que elas pudessem ter sido ouvidas e ter uma reparação, de fato, justa, né, não é só, a gente não fala só de dinheiro, né, nesse caso, porque, por exemplo, se tratando das pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, que perderam pais, filhos, enfim, pessoas que perderam entes queridos, elas não foram nem sequer consideradas nesse acordo. Então, o que nós precisamos avaliar nisso não é o que foi contemplado, mas é tudo que não foi contemplado e que não foi nem discutido, né, como que fica a vida dessas pessoas que perderam familiares. Em Brimadinho, a situação foi um pouco diferente, né, mas, assim, o modelo tem se replicado e tem se repetido, sabe, em territórios impactados pela mineração. Mas eu acredito que, mesmo após esse acordo e acompanhando essas pessoas de perto, o que eu percebo é uma grande sede de justiça e de que, se de fato não há a justiça como a gente gostaria e como essas pessoas esperariam que acontecesse no Brasil, que, pelo menos, essas empresas sejam julgadas e punidas na instância internacional. Eu acho que é a grande esperança que se tem nesse momento, até porque ontem o STF homologou o acordo. Logo após o aniversário do crime, né, que foi no dia 5 de novembro, o STF cumpriu com a pressão das mineradoras, porque para elas ficou barato esse acordo, que elas vão poder pagar esse valor ao longo de 20 anos. Elas já saíram no lucro só com essa definição, né, desse pagamento ao longo de 20 anos. E no dia do assinato do acordo, houve uma grande comemoração desses mineradores e a gente recebeu até alguns prints, né, de algumas festas que estavam acontecendo na Inglaterra, nesse momento onde esse acordo foi assinado. O que, para nós, é uma grande tristeza, porque enquanto os nossos governantes, representantes, estavam comemorando o maior acordo da história, as empresas também estavam comemorando, porque acabou saindo barato, né, o acordo para elas.